Música Começando mais um episódio da série Brasil 27, onde a gente está percorrendo as 27 catálias do Brasil, diretamente de Vitória, Espírito Santo, uma das três ilhas capitais do Brasil, juntamente aí com São Luís, no Maranhão, Florianópolis, em Santa Catarina, mais conhecida aí como a Ilha da Magia. E hoje, nesse vídeo maravilhoso, um dia de outono, incrível, solzão, céu azul, a gente vai mostrar aí, compartilhar com vocês aí, pérolas gastronômicas enaltecendo a cultura, a gastronomia de Vitória. Lembrando que a gente já gravou aqui para a série Sabores do Espírito Santo, se você não assistiu, cara, assiste primeiro esse vídeo, depois corre lá que tem uma série incrível com sete episódios, mostrando aí um pouco aí da cultura do Estado do Espírito Santo. Bom, a gente vai começar aqui em clássico, eu diria aí um dos percussores, um dos pioneiros que introduziram aqui a moqueca em Vitória. Restaurante São Pedro, são décadas de tradição, e é isso, está em Vitória, tem que comer uma moqueca capixaba. Vamos nessa, eu não tomei café da manhã, eu não almocei, eu estou cheio de fome e partiu com um lance feroz. Olha que interessante, o restaurante aqui São Pedro, dividido em dois salões, aqui a gente está nos anos 50, olha que quando você passa ali para o outro salão, você se teletransporta para os anos 60. Muito feliz, cara, dia 22 de novembro, data onde o meu irmão do meio, o Marcelo, nasceu, o restaurante São Pedro vai completar 70 anos. E olha que legal ali o relógio, né? Muito legal, isso aqui é o livro comemorativo comemorativo dos seus 60 anos de tradição em moqueca. E esse ano, vamos torcer aí para que saia a nova edição dos 70 anos. Essa geladeira aqui, 1952, incrível. Adoro esse tipo de estabelecimento, com muita alma, muita tradição. A bancada aqui, a mesa de granito, outras partes de madeira, o relógio também, fantástico. Estamos aqui nos anos 50, nós vamos para o outro salão, onde tem ali um jardinzinho, super aconchegante, e óbvio a gente vê aqui degustada a moqueca. Já falando aqui, o gerente, na verdade, está na terceira geração, recomendou fortemente a gente provar a moqueca de Badejo. Então é isso que a gente vai fazer nesse exato momento. Além da gente entrar numa outra década ali, a gente entra no outro mundo, vocês vão entender por quê. Olha isso, quando a gente chega aqui, tem um jardim, coisa mais linda. Viemos aqui provar a moqueca, mas é claro que a gente não pode deixar passar batido, as entradas. Essa aqui é com pastelzinho de camarão. Hum! Esse é o tipo de camarão que eu amo, na verdade, pastel de camarão. Estilo, bobozinho, com creminho, super bem temperado, sequinho por fora, bem crocante, e... aquele clássico pote de porcelana repleto de pimenta malagueta. Isso é a definição de um pastel maravilhoso. Recheado do início ao fim. Hum! Cremoso, perfumado, temperado, mão de pimenta malagueta, abraçando o pastelzinho. Hum! A cada mordida o lagarto vai nas nuvens. Hum! Isso é um pastel de qualidade. Não tem maneira melhor do que iniciar esse episódio maravilhoso e essa refeição aqui no São Pedro. Olha o crocante. Hum! É isso. E eu vou começar na casquinha de siri. A casquinha de siri é um clássico, mas essa aqui tem uma coisa muito especial porque ela é na própria, na casquinha verdadeira. Olha isso. Geralmente a gente come em alguns outros lugares que é uma... a casquinha é produzida, né? Não é verdadeira. É verdade, Gui? Sim, tipo imitação, né? É, imitação. E essa aqui é na casquinha mesmo e obviamente tem que ter uma farofinha pra acompanhar e uma pimentinha. E uma pimentinha. Ui! É muito forte essa? É não. Não? Mas o fruto eu não vou aguentar, né? Bota só um pinguinho. Tá, vou pôr só os pinguinhos. Mete bronca. E aí corre pro abraço. Hum! Boa demais. Temperadinha tudo. Salsinha, cebolinha, tomate, bastante cebola, pimentinha boa. Aromático. Rafa Rives, como é que você tá se sentindo? Bem temperadinha. Cara, degustando esse alimento maravilhoso do lado de uma mini floresta. coisa mais linda. Eu amei esse salão aqui. O outro é bem tradicional, é lindo também, né? Mas é que esse aqui, não sei, você entra ali e você não imagina que tenha um ambiente desse. Realmente, super bem temperada. Uma farofinha. E já tá meio que numa pegada de limão, né? Meio cítrico. Super bem temperada. Cara, essa casquinha aqui tá show de bola. Olha a linha. Hum! É interessante, né? Você perceber que o restaurante ali é famoso pela sua moqueca, mas que também tem ótimas entradinhas como essa casquinha de siria e esse pastel. Realmente especial. Tchau! Música Música É isso, é um momento de muita alegria Provando aqui pela primeira vez a moqueca capixaba No restaurante de São Pedro Aquele momento o tacre de pimentinha Cara, super perfumado, super aromático Excelência do poentro para trazer todo esse perfume, todo esse aroma Aí, badéz, carne super hiper branca Deliciese Tanto o pirão quanto o arroz, é uma coloração um pouco mais amarelada Devido ao óleo do Orucum Simples O peixe A água do peixe Que cozinha a própria moqueca Adiciona aí tomate, cebola, coentro E o óleo de Orucum Hum Muito legal Muito bem preparado Muita tradição Contar um pouco aí das curiosidades aqui do restaurante São Pedro Já vai completar aí 70 anos O bairro aqui, a praia de Suá Ela, no início dos anos 50 Estava no momento de expansão da cidade E os trabalhadores que vieram trazer o aterro para essa região aqui, para esse bairro Eles frequentavam aqui Antigamente aqui era secos e molhados E pediu para os donos para preparar uma moqueca E foi daí que surgiu a primeira moqueca aí Feita aqui no restaurante São Pedro Lembrando que São Pedro também é o nome do padroeiro aqui do bairro E bem legal, cara, saber um pouco da história por trás do prato, do restaurante Muita alma, muita tradição Incrível Rafinha, você que é boa nos nomes, qual o nome? Almerinda e seu Ercílio Dona Almerinda e seu Ercílio Já estamos aqui agora na terceira geração O neto deles trabalha aqui Gueses e arroz É aquele mais maiorzinho Lembra muito Aquele arroz indiano, biryani Delícia, cara, com bastante cebola Aprovado Refeição finalizada com sucesso Esse restaurante aqui é maravilhoso Compartilhar um pouco com vocês aí Cara, comi bem Estou bem satisfeito Esperando as sobremesas chegarem Vai vir aí uma mistura de doces em compota Figo, mamão, abóbora E compartilhar um pouco com vocês aí sobre curiosidade Esse canal aqui também a gente ama abordar sobre cultura É o DNA do canal Está Promovendo a cultura local através da gastronomia, dos costumes Falar da panela de barro De origem indígena Feita aqui em Vitória Lá nas paneleiras No bairro de Goiabeiras Isso aqui é uma tradição, cara A moqueca ser servida na panela de barro Não só a moqueca, como o pirão, o arroz É muita tradição, é uma experiência Quando o garçom traz ela A moqueca esfumaçando, fumegando, saindo a fumaça Legal que acentua o sabor do prato Você consegue distinguir os ingredientes O aroma que sobe Mantém o calor E só lá que eles fazem E só lá que eles fazem Porque a gente foi lá em 2020 A gente foi visitar lá o projeto das paneleiras Lá das Goiabeiras E elas são as únicas que têm autorização Para a extração do barro E bem legal Cara, se eles puderem ir lá Para comprar as panelas Para levar Para entes queridos Para você levar para sua casa cozinhar Ou para você dar de presente para alguém Faça isso, você vai estar ajudando aí O artesanato Turismo local E você pode perceber também, cara Que são todas mulheres Que estão por trás dessas panelas de barro E se você for perceber também As maiores chefes As maiores cozinheiras do Estado do Espírito Santo São mulheres também Eu não sei se é devido à origem indígena Mas elas são muito guerreiras São mulheres fortes E a culinária capixaba Lembra muito a culinária da Índia Do Oriente Médio Os arrozes com grãos maiores Os molhos Que lembra muito os curries E os maçalas Que são as misturas de temperos O urucum O tomate O coentro A cebola O pirão O peixe Procura comer um badé Ou um robalo Que é um peixe de alta qualidade Carne firme Branca Com menos espinhas E é isso Bora dar essa continuidade aqui Nessa experiência aqui no São Pedro Que é fantástico Toalha de papel Papel E essa aqui de pano Isso aqui é muita tradição Isso aqui é muito anos 50 Legal, muito feliz de estar conhecendo aqui esse restaurante Venham conhecer Você que é de Vitória Se você não conhece Provavelmente seu pai Ou seu avô Conheceram E ainda frequentam Mas se você estiver visitando aqui a cidade A trabalho Ou a lazer Ou O que quer que seja o motivo Venham Porque é fantástico Bora pra sobremesa Melhor hora pra mim É sempre a hora da sobremesa Eu sou uma formidão E esses docinhos aqui Que lembram muito os docinhos mineiros Docinho caseiro Assim, né De fruta Eu sou apaixonada Aqui tem de Mamão Amalado Abóbora Com coco Abóbora com coco E esse outro? Ah, figo Não, eu tô quebrando Poco 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 Lembra muito os doces mineiros As compotas Doces cristalizados Delícia, cara Eu sempre percebo também Que a churro tradicional Tem essas sobremesas tradicionais, né Geladinho Feito aqui Tudo artesanal Incrível De abóbora com coco pra mim Tá com bastante cravo Gosto de Dá mesmo Especiarias E eu amei o de figo daqui Eu achei super diferente Porque ele é mais escurinho, ó Mais marronzinho Isso E o figo Ele é De De uma cidade aqui do interior Do Espírito Santo É isso Aqui é uma experiência Realmente A gente ficou fã aqui do São Pedro Não sei como é que a gente não conheceu Na nossa primeira vez Aqui em Vitória, né É verdade Mas sempre tem a hora certa E é isso É isso Bora pra próxima Delícia Próxima parada Enseada Enseada Geraldinho Localizada aqui na Praia do Canto Aqui, Triângulo das Bermudas Um lugar belíssimo Onde tem uma vida de pescadores ali Inúmeros barcos pesqueiros Visual Pra Praia do Canto Pra Praia de Camburi Visual fantástico Então é isso A gente veio aqui pra provar A tão famosa Torta capixaba Partiu Já devidamente sentados Aqui no Enseada Geraldinho Cara, já amei Papel de pano Papel toalha Esse clássico Guardanapo também De pano Incrível Eu não tô sendo pago pra falar E também não sou sommelier de água Mas eu adoro Quando eu vou no estabelecimento E tem garrafas De água de vidro De água de altíssima qualidade Essa aqui é a Pedra Azul Premium Edição Limitada Com gás Água deliciese E cara Um brinde Meio salinizada A água gostosa Refrescante Bom Te veio aqui pra provar A torta capixaba Que é um prato Que os capixabas Têm o costume de provar Durante a Páscoa E geralmente você tem que Fazer Encomenda Pra você Comer esse prato Mas felizmente Aqui no restaurante Enseada Geraldinho Você tem a possibilidade De provar essa iguaria No decorrer do ano Só que antes A gente pediu aqui Por recomendação Do nosso amigo Chefe Juarez Soares Eu diria a maior referência Na gastronomia capixaba Já um salve pra ele Que é uma figura Um salve Cara Vocês tem que conhecer ele Tem que ir no restaurante dele Lá no Oriundo Restaurante italiano Maravilhoso Talvez a gente apresente ele Nesse vídeo Acredito que sim Merece Porque ele é uma lenda viva Não, ele vai aparecer Nesse vídeo Pronto Cara Ele falou Quando vocês forem no ensaio Geraldinho Não deixe de pedir aqui O risódio de camarão Olha isso Olha isso Caramba Que lindinho Cara Olha a maneira Que eles fritam Vamos abrir Pra ver como é Vai Olha Lindo, né Você vê que ele é crocante Só de você cortar ele no meio E na pegada Bobozinho, né E aí rola esse Acho que é molho tártaro, né Aí Nunca Tipo uma maionese Eu nunca comi um risódio de camarão Com molho tártaro Uau É isso Bem bom Caramba Bem delicioso Aquele momento Acredito Pimentinha É a joarecha Realmente Os olhos daqui É uma delícia É uma delícia Cara, gostei Super bem empanadinho, né Fritinho Sequinho Fritura é isso, cara Tem que tá crocante por fora Macia por dentro Bem quentinho Um caso de amor Com esse risódio Ou seria um vinagre? Hummm 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 Amor de pimenta com cebola Ahm Tá bem Tá bem ácido Acho que rola um vinagre Dá pra vir aqui só com o meu risódio de camarão Delicioso Hummm Soquinho Esse amor de pimenta É incrível Com bastante cebola picada Hummm Realmente Bem bom Hummm Deliciente Chegou aqui a nossa torta capixaba Lindona Cara A base é bacalhau Palmito Frutas do mar Geralmente Sururu Camarão Catado de siria Então vamos nessa Olha isso Olha Mexilhão Camarão Azeitona Tamanho do mexilhão Acompanhar aquele arrozinho branco Deliciese Vamos que vamos Claro não pode faltar aquele momento Tacre de Ozeite Vamos nessa provar aqui a torta capixaba Bom Os ovos se juntam Ao bacalhau Frutus do mar E o palmito Pra Surgir essa torta capixaba maravilhosa Hummm Hummm Mais um prato que é feito na panela de barro Muito importante Cara Gosto bastante acentuado do bacalhau Tá bem salgadinho Bem molhadinho Eu percebo que a comida capixaba A maioria dos pratos é sempre bem molhadinho E colorido Mexilhão Cebola Tomate Coentro Azeitona Tamanho do pedaço do bacalhau Muito bacalhau Camarão Hummm Aqui Come-se uma boa torta capixaba Olha isso Surra de frutos do mar Hummm Ó Esse aí vermelhão né Caramba Coisa linda Caramba Obrigada a ensaada do Gerardinho por oferecer esse prato o ano todo Porque se não né E começou na Páscoa Muito bom De volta a praia de Camburi Bom Voltamos aqui pro nosso hotel É vamos dar uma descansadinha aí porque a camulança tá feroz Freneste e criativa E curti o fim de tarde aqui também da janela do nosso quarto Porque a gente tá no Vitória Praia Hotel que é de frente aqui pra praia de Camburi Tem um visual lindo Visual lindo Visual lindo Vai ser a nossa casa pros próximos dias E cara O que falar desse hotel Localização perto da maioria dos lugares que a gente tem ido visitar É ótimo que você atravessa e já tá na praia E a gente achou pertinho de tudo O quarto super confortável A orla maneira Porque aí você dá um corrida onde a camulança Inclusive tem muitos restaurantes perto aqui também Legal É isso Tomar banho Dar uma descansada E partir pro Tok 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 Bateu aí na sua porta Anoiteceu em Vitória A gente tá aqui no bar Copa 70 do Davi Aos pés aqui do Morro do Cruzamento Curiosamente quando a gente gravou aqui a série Sabores do Espírito Santo A gente foi ali Bem aqui na frente do bar Copa 70 Bar do Ceará É um ótimo lugar pra você comer uma pescadinha E bom A gente veio aqui pra comer o caranguejo O famoso Tok Tok Reza a lenda que o dono Agora tá na segunda geração Ele Ele que começou essa brincadeira aí De oferecer caranguejo E você quebrar ele É... não sei Reza a lenda que não só em Vitória Mas no Espírito Santo E é isso Vamos nessa Vamos de caranguejo É isso aí Eu ia começar aqui degustando aqui o caranguejo Um dos pratos típicos aqui De Vitória Espírito Santo em geral Aí tá bem carnudo Mó patolão Se liga só Só na água e sal Levemente salgadinho Olha aí Que delícia O que eu gostei aqui Foi dessa mise en place Né cara Molho de pimenta com cebola Os pedaços gigantes de cebola Olha isso aqui E aí tem um vinagrete aqui Só tomate e cebola E farinha Olha que delícia Na aplicada generosa de molho de tomate Na verdade molho de pimenta Depois corre pro vinagrete Caramba que delícia O molho de pimenta tá levemente apimentado Levemente ácido E cara Olha isso aqui Incrível De granito Adorei Esse holandes de comer caranguejo Vicia E Vamos trabalhar essa criança aqui Molhozinho de pimenta Quanto mais você come Mais vontade Você tem de comer Não dá vontade de parar É tipo pimenta E aí Uma talagada de farinha Hum Caramba Cara Cebola com essa pimenta O tomate Realmente Um bom lugar Pra brincar Pra brincar E se deliciar Com caranguejo Eu adoro Cara Só na água e no sal O lugar aqui tem muita alma Né É Muita tradição Vou trocar ideia ali com o Júlio O cara trabalha aqui Nada mais nada menos Quarenta anos Caralho Cara Deliciese Muito bem temperado Salgadinho Que delícia Quer comer caranguejo Em Vitória Vem aqui Muita carne Valeu aquele brigadão Obrigado Porra Esse aqui tá com carne pra caramba Tá legal Não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, cara, tem várias histórias legais. Não, tem muita história boa, tem muita história boa. Cara, quando vocês virem aqui, eu torço pra que Júlio esteja aqui pra atender vocês com muito amor e carinho. Ah, muito tempo ainda. É, não, mas eu espero que você esteja aqui que talvez você possa estar no seu dia de folga. Ou no dia de folga o bar fecha. Fecha. Fecha, porque se não tiver o maestro Júlio, não funciona. Resumindo, ele é quase o dono. Não, o que é isso? Quase. Valeu, Júlio. Obrigadão. Caraca, um amor de pessoa, um fofo. Quarenta anos de casa, é isso. Agora eu vou poder ir pra casa, pro meu hotel, dormir tranquilo, com o bucho cheio. De caranguejo, né? De caranguejo. De caranguejo. Adorei o molho de pimenta, cara. Sensacional. Um novo dia em Vitória, a gente vai finalizar esse vídeo incrível, da melhor maneira. A gente tá aqui na casa do chefe Juarez. Cara, isso aqui na verdade é a antiga residência dele, pra quem não conhece ele. Eu mencionei em algum momento aí do vídeo, eu diria aí uma das maiores referências gastronômicas do Espírito Santo. E a gente prometeu que ele ia aparecer nesse vídeo e ele vai aparecer. Exatamente, cara. O cara mexe na gastronomia, pós-doutorado, enfim. O cara, eu diria que é uma enciclopédia, um Google vivo. E, bom, a gente tá aqui na residência dele, na verdade ele não mora mais aqui. Mas aqui é um espaço onde ele cria experiências gastronômicas. Dá aula. Dá aula, presta consultoria, mentoria, onde ele recebe os amigos e parceiros. Bom, ele é proprietário do restaurante Oriundo. Que, cara, eu diria que, pô, um dos restaurantes italianos mais incríveis que tem na cidade. Tivemos a oportunidade de almoçar lá. Incrível. Tem o famoso pudim de grana padano. E, cara, ele vai preparar aí pra gente um pescoço de peru. E também pedir um risoto que o restaurante fica bem aqui ao lado. Então a gente vai ter a oportunidade de ter uma experiência Oriundo. Não no restaurante, mas aqui na casa do chefe. Vai ser dessa maneira que a gente vai finalizar aqui as nossas 48 horas em Vitória. Esse é o melhor risoto que eu já fiz na minha vida. Esse aqui é nosso. Vamos botar no meio porque... Dá outro aqui porque... Esse aí é o que você falou que era comida de verdade. Esse aqui... Pescoço de peru. Vou tirar uma foto. Isso aqui você serve no... Não. Isso é comida do seu sonho, né? Aí, Gui. Vai tirar foto também. Tem que tirar foto antes, né? Eu tô tirando porque eu posto todo domingo a comida que você tem. E a gente também. Que bom. Porque a gente também vai aí tirar foto. Cara, é um momento de muita alegria, muita emoção antes de finalizar esse vídeo incrível. Cara, perguntei pro... Pro chefe Juarez qual é a culinária dele favorita. Ele já estagiou, cara, em dezenas de restaurantes no mundo todo. Vocês não tem noção. Ele já... Cara, viajou, sei lá, pra muitos países. E ele falou com maior simplicidade, cara. Comida de boteco. E mencionou a... A Dona Onça, né, cara? A Janaína Rueda. Esposa de Jefferson Rueda, lá da Casa do Porco. Falou que é comida de boteco, cara. Não tem nada igual. Simplicidade, sabor, tempero. E é onde as maioria dos chefes, quando estão de folga, migram pra se restaurar. Depois de um longo dia de labuta. É uma honra muito grande sentar nessa mesa aqui agora. Vou destruir esse prato de pescoço de peru. E, obviamente, vou ajudar a Ribinha aí a comer esse risoto aí com camarão. Porque ela não vai comer isso tudo. Um prato gigantesco. O chef tá trazendo um pãozinho pra gente comer com esse pescoço de peru e mergulhar nesse caldo. Eu queria que vocês estivessem sentindo o aroma que tá subindo nas minhas narinas. Caramba. Fantástico. Chefe! Ah, vamos mostrar. Vamos mostrar. A gente quer mostrar a cozinha do chef sem pedir autorização. Chefe! Estamos invadindo a cozinha. Juarez! Olha isso. É uma cozinha de casa mesmo. Cara, é uma cozinha de residencial. Cara, isso aqui é muito alto nível. Ele meio que decidiu fazer um fogão, assim, um bom fogão, tipo industrial. Esse forninho aqui é incrível também. Tem como você fazer várias coisas aqui. Defumar, gratinar, assar. Olha aqui, cara. Isso aqui. Isso aqui é uma cozinha residencial de um chef. O pão tá ali, ó. O pão tá ali. E aqui, olha que legal, ó. É... Quando vocês forem no Oriondo, restaurante italiano, o prato vem muito quente. E ele gosta de manter a temperatura, né? E essas luzes aqui mantêm a temperatura do prato. Muito legal, cara. Pô, momento de muita alegria, de... Tem essa oportunidade, né, cara? De ter essa experiência. Mas não desde de conhecer o restaurante dele italiano. É sensacional. É fenômeno. E, ó, aqui só entra artista, ó. Tá, ó. Você é bom com pão? Você vai ter que comer esse risoto do jeito, você não pode esfriar. Tá, eu vou comer agora, então. Eu vou buscar mais uma cerveja e mais uma vodka. E quem tá no inferno abraça o demônio, né? Ele não tá pegando, não. O que tá fazendo aí, Gui? Cara, tô... Mandando aqui uma mensagem pro chefe Meguro Baba. Ó o Meguro, ó o Meguro. Aqui, aqui, chefe. Estamos bagunçando hoje. Ó, pescoço de peru. Olha isso, cara. Olha isso, olha isso. Aí, o prato favorito dele, risoto de camarão. Tamo aqui na casa do chefe. Olha aí, a Rafa. A gente tá bagunçando aqui na casa do chefe. Ele vai brigar comigo que minha comida vai esfriar. Mas eu vou mostrar pra vocês rapidamente... Vou mostrar pra vocês rapidamente a biblioteca. Cara, que legal. Olha isso. Fala aí, Gui. Cara, isso aqui é a biblioteca dele só de gastronomia. Ele tem dois livros aqui, cara, de comida de boteco. Olha isso aqui, cara. Comidas de Botequim. Olha aí, Rio Botequim. Sim. Incrível. É... Sei lá. Tem quantos livros aqui? 4.200. 4.200. Tô fazendo aqui uma videochamada com o meu amigo chefe Meguro Baro. Estamos gravando aqui, Meguro. Ó, mostrar o lindão aqui, ó. Ó, o lindão. Aí, gente. Ó, chefe do Coutive, do Marinho. Aí, Meguro. Aí, Meguro. Beijo. Valeu, irmão. Brigadão. É isso. Já, cara, estamos aqui na mesa. Vocês viram aí como é que é a casa. É linda. Biblioteca dele ali com mais de 4.000 exemplares. Momento de muita felicidade. Estar aqui comendo com o chefe. Sim. E, cara, como ele... Pô, comentei que a gente tem uma paixão muito grande por comida de boteco. Ele mostrou ali dois exemplares de livros de comida de boteco muito antigos. Antigo do Rio. Ush. Muito legal. Bom, chefe, posso comer com a mão, né? Eu sou cliente. Pode, eu sou cliente. Tá liberado. É, eu começo com... Aqui, ó. Essa pimenta, não brinca com ela. É a melhor pimenta do Brasil. Ah. É aquela... Mendez. Não brinca com ela. Aquela é o cão de panela. Ele é o cão. Olha. Você sabe que o pescoço de perô era dado quando eu comecei a fazer. Agora é mais caro que é frango. E aí a farofinha... Cuidado com essa coisa. É forte. Não, tem a farinha aqui, ó. A farinha, a farinha. Hummm. Caramba, pescoço de perô. E pão. E pão. E vem cá, Jorge. É, eu percebi... Já foi em vários estabelecimentos aqui em Vitória, Espírito Santo em geral. Em boteco é muito comum vocês servirem pescoço de perô, né? Não sei. Porque é sadia, traz bastante pra cá. Entendi. A gente encontra em promoção no supermercado, entendeu? Você acha que é isso? Talvez. Eu não sei. Não vejo isso tudo. Cão de Santoro eu não achei. Cara, tá macio. Sem peixe? Não, a equipe. Hummm. A carne mais saborosa do peru que eu acho. Hummm. Era um pouco mais de caldinho que eu achei que era um pouco concentrado. Hummm. Essa aqui é a comida do funcionário. 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 Domingo passado tem feijoada. Incrível. Em cada domingo eu posso. Tem que comer com a mão, bicho. Tem que comer com a mão, bicho. Tem que comer com a mão, bicho. Viu? O chefe puxou o bonde. Hummm. Mais bota pica do meu cachorro. E faz isso, Tatiã. É a parte melhor. Viu? Seria um pirulito de pescoço de peru? Então varia, eu sou doido. Olha a graxinha. Olha a graxa. Olha a graxa. Essa graxa. Com a pimenta e a farinha. Meu amigo faz isso de melhor que é isso. Só sexo bem feito. Porque meia boca eu não aguento mais. Caramba. 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 É comida de boteco? É comida de boteco. Bom. Nesse vídeo a gente mostrou aí algumas comidas típicas regionais. Como a muqueca capixaba. A torta capixaba. Olha lá, olha lá. Gordo Souza é camisa de marca. Marca de molho de tomate. Marca de azeite. 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 Cara, o momento de muita felicidade ele me chamou de gordo. Caramba. Representei. Eu sou essa camisa de marca. Você vai dever. Camisa de marca. Mão de tomate. Marca de azeite. A cada 5 segundos uma... No pérola. Eu só tenho camisa de maca Maca de tomate, azeite Que a gente chupa e azeite Como é que é a frase que você falou? A melhor coisa que tem que fazer na vida é comer A melhor coisa que pode fazer na vida É comer Comer bem é a melhor coisa que você pode fazer vestido Ah, boa Eu sou velhinho Mas não sou besta, né? Caguei minha camisa toda De maca Cara, tá incrível isso aqui O pão gostoso também, né? Você chama pão francês ou pão de sal? Pão francês Gente, nós é um mentir Nós não somos simples É Só no chupa chupa É, essa técnica de chupar Subtrair todo o líquido Depois chupar os dedos E aniquilar as carnes Que estão entranhadas com o osso Cozinha árabe é assim também E é legal, ó Tem esse lance aqui, né? Tipo na Índia, na Ásia, ó Pra limpar, ó Só que na Arábia é só com a mão esquerda, né? Verdade Na Índia também, né? Na Índia também, né? E o limão é pra dar aroma, né? Mestre, né? E a verdade tem que ser morninha Morninha, né? Humorista E aí, viu? Ele te dá esse porro Toma aí, come direito aí com o pão O significado de comida boa Foi atualizado É Quando a mesa Sumiu tudo Foi destruída E quando a blusa tá suja É A gente tem ele aqui, ó Quer dizer, não é suja, né? Desculpa, é com marca Camisa de marca Tá aí O gordo tem dois problemas Camisa de marca Qual é o outro? E quando vai manhã de avião Como ele não vira lá dentro Todo mundo sabe o que ele vai fazer, entendeu? Então Toda vez que eu entro no banheiro de avião Tem um filho da puta de um gordo me olhando Ó, daqui a pouco eu trago o seu pudim Nossa O melhor O melhor, cara Outra coisa Sem lambança não tem no teto Você ia ver aquele filme Filmado no Rio Chamado Bar Esperança Uhum Pra mim é um filme que eu mais gosto da minha vida Incrível Porque se eu pudesse eu vivia aquilo Eu sou boêmio nato Sim Eu sou um cara da noite, cara Jora, a gente ficou chateado Que tipo assim Que essa não toma gelada igual a de boteca É, como é que pode? Um feito que não bebe É o contrário Um feito que não tem pequenos vícios Por isso que a gente tá se dando Não, eu tenho um vício Comer Comer comida boa Não um vício não Um vício bom Fritura 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 é muito bom Pô, fritura é muito bom Qual a sua fritura favorita? Torresmin Torresmo Primeiro lugar Segundo Pô, pastelzinho do São Pedro Caramba Pastel da feira Pastel de feira também Se eu morresse Esgoto se entende Você entendeu, né? Ele quer ser mágo Não tem jeito, né? Não tem jeito, não Dá pra ele É isso A gente vai finalizando aqui Com chave de ouro Creme brulê Com dois de leite E Grand Padam Pudim Pudim Maravilhoso Caramba Esse pudim aqui Vocês não estão entendendo O que é isso Só vindo aqui Pra comer Pra ser feliz São as sobremesas Do restaurante É Cara É isso A gente vai finalizando por aqui Mais um episódio aí Da série Brasil 27 Já agradecendo aí Todo mundo De vitória Destaque Pastel de camarão Muqueca De Badejo Lá no São Pedro São Pedro Isso foi sensacional E a torta capixaba Também a gente amou Isso E cara O Caranguejo Também estava incrível E aqui Aqui sem palavras Bom É o boteco do chefe É o boteco do chefe Cara Deixe só uma curtida aí Se inscreve aí Se você é novo Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Compartilha com a galera Compartilha E cara A gente vai passar Pelas 27 capitais Do Brasil Se a gente ainda não passou Na sua A gente vai passar Vai passar E cara Já deixa aqui nos comentários Que a gente não pode deixar De conhecer Na sua capital É Mas falando em boteco O próximo episódio aí Vai ser de boteco Em Vitória Verdade É isso A gente se vê na próxima Beijo 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 do gordo Obrigada Obrigado aí Por toda a hospitalidade E ele quer roubar o lugar Do Jô Soares Beijo 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 Beijo